O deputado reeleito socialista Diogo Moraes encontra-se aqui no Hotel Canário de Gravatá para participar deste ato pró-candidatura de Lula. O senhor é o único parlamentar de mandato para o Paulo da Confecções. Por que Lula e por que Diogo está aqui? Olha, FIFA, eu agradeço a todos elitores que me conduziram de volta à ação da eleitativa ao quarto mandato consecutivo, principalmente o povo do Bajão que foi sempre muito simpático e acolhedor do nosso trabalho. E Pernambuco refere-se a mais um mandato adjunto. Lula é a nossa esperança, a esperança do Brasil, a esperança do Nordeste, de dias melhores, da geração de emprego, da geração de renda, de um futuro da nossa educação, de um futuro das pessoas poderem viver em paz, poderem viver felizes, mas sobretudo para a gente tirar o Brasil do mapa da fome, da miséria, para que a gente possa desenvolver o país, sobretudo nas questões ambientais, nas questões que a gente possa ter um ambiente de negócios no Brasil que nós perdemos nos últimos quatro anos. E na verdade a gente tem essa esperança, a esperança de Lula voltar a fazer o trabalho que sempre fez, principalmente para o nosso Nordeste. O Nordeste que é referendo ao Lula, o Nordeste que teve os maiores investimentos e, logicamente, Pernambuco irá reencontrar Lula e o melhor é encontrar Pernambuco. Nesse caminho que a gente espera de muito desenvolvimento, de um país que volte a sorrir e tem esperança de ir melhor. O senhor assumiu ontem a coordenação da candidata Marília Raiz lá no Polo das Confecções, não é isso? Exatamente. Nós agora que temos, nosso partido definiu que irá acompanhar Marília Raiz nesse concurso, nós que temos um lado lá de Lula, Lula que vai vir na próxima sexta-feira a Pernambuco, por dizer que está com Marília, Marília está com Lula e nós estamos, estando com Lula, nós estamos com Marília. O governador do Polo Câmara, a quem nós temos a liderança maior, o PSB também declarou o funcionamento da Marília, que Marília signou um deputado reeleito, que a gente foi para que a gente consiga, que o Polo das Confecções consiga, a candidatura de Lula e a candidatura de Marília, a gente poder reunir o maior número de apoiadores para a seleção histórica aqui em Pernambuco.